Bom, algumas palavras sobre o relatório, não vou entrar em detalhes, os detalhes vão ser, o relatório, o texto vai ser apresentado agora, publicado agora à tarde, todos os senhores vão ter acesso ao texto e nós vamos deixar para discutir os detalhes na quinta ou na sexta ou amanhã ainda, se a liderança permitir. Basicamente o seguinte, nós dividimos o nosso trabalho em dois. Primeiro, fazer algumas supressões. Essas supressões não têm dentro do texto nenhuma consequência de que ela tenha que voltar para a Câmara. Então esse texto onde nós só fizemos supressão vai ser votado aqui e se aprovado vai direto para a promulgação do presidente do Congresso, presidente Davi. A outra é uma sugestão... Basicamente o BPC e a questão de aposentadorias especiais, basicamente isso. Quais aposentadorias especiais? Eu vou entrar em detalhes, não vou entrar em detalhes agora, mas são basicamente... O mercado também está esperando uma sinalização... Pois eu vou dar... Em 15 minutos está publicado. Eu vou dar a sinalização que o mercado está esperando. No texto do mercado, do texto da Paralela, nós faremos, é claro, como já foi dito aqui pelo presidente Davi, a inclusão de estados e municípios. Nós faremos também algumas outras modificações que envolvem alguns pontos que podem elevar a despesa previdenciária e alguns pontos de receitas novas que aliviariam a despesa tributária. Nós vamos colocar para discussão na CCJ e no plenário pontos que vão elevar de uma maneira relevante à receita, como a contribuição previdenciária, não é imposto, contribuição previdenciária de entidades filantrópicas, com exceção das santas casas e de assistência social, que cobram dos seus usuários e não contribuem para a previdência. Isso é um dado importante. Isso é um dado importante. Nós vamos também incluir para rediscussão aqui a contribuição do agroexportador. todas essas duas receitas que nós vamos colocar, que vão somar, feitas de maneira paulatina, em cinco anos. Por que nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso porque nós não achamos justo nem correto que, por exemplo, uma instituição filantrópica, que não é imposto, eu repito e vou repetir novamente, não é imposto. É somente a contribuição previdenciária patronal, ricas, riquíssimas, que cobram alto dos seus usuários, não contribuam do lado patronal para a previdência social, ficando isso ao encargo do subsídio dado pelo trabalhador até o do salário mínimo. Por exemplo, quem paga, quem ganha cinco mil reais, quem ganha dez mil reais, está subsidiando essa isenção. E achamos que todas essas empresas não lucrativas, que não têm proposta lucrativa, têm a obrigação de pagar a previdência social, não é imposto. Mas vai compensar, vai compensar o aumento? Eu vou chegar lá. Isso vai estar na PEC paralela? Na PEC paralela. Com os estados-municípios? Junto com os estados-municípios. Nós fizemos aqui o nosso cálculo, assessorado pela IFE, do economista Filipe Salto, que hoje é uma instituição de altíssima credibilidade. Às nossas contas, é que nós vamos dar uma economia para a União, somente para a União, tirando o que nós atenuamos na questão social, principalmente, e acrescentando essas receitas, nós vamos dar à União uma economia de cerca de um trilhão, ou seja, aquilo que o governo pediu. Portanto, mais do que veio da Câmara, você que estava preocupado aí com o mercado, mais do que veio da Câmara... Eu vou apresentar amanhã, isoladamente, todas as medidas, uma por uma, o impacto negativo e o impacto positivo a soma. Eu não tenho a que... Mas o trilhão é só com a revista previdenciária das entidades de violência? Não, o trilhão é todo. Nós recebemos com 930, estamos entregando com um tri, não é só isso, um tri mais 350 de estados e municípios, porque quando se fala em déficit previdenciário, déficit fiscal, técnica e economicamente, os estados e municípios fazem parte dessa conta. Então, nós estamos falando em aqui, senador Davi, presidente Davi, entregar uma economia de cerca de um tri, 350, que é o que está constando no nosso relatório, evidentemente, ainda pendente da discussão na CCJ, emendas que vêm a surgir e no nosso plenário do Senado Federal. Senador, como é que isso vai ser apresentado? Como é que isso vai ser apresentado? Vai ser uma emenda que vai ser destacada? De quem é a emenda? Nós estamos apresentando junto com o relatório, o relatório da texto principal e uma sugestão de uma PEC autônoma, que quando nós temos uma apelidante de PEC paralela, vai ser apresentada. Essa PEC paralela vai ao plenário, que vai ter que ter assinatura de 27 senadores. Tendo a assinatura de 27 senadores, aí cabe ao presidente Davi encaminhar a votação dessa PEC. E aumento da despesa é na pensão? Aumento da despesa tem no BPC, tem também na PEC paralela, pequenas modificações na pensão por morte. Não pode ser inferior ao salário mínimo, é isso? Não pode ser inferior ao salário mínimo. Para todos ou para quem tem renda formal abaixo? É diferente para quem tem renda formal e para quem não tem renda formal, de maneira que ninguém tenha menos do que 1,6 salários mínimos.